BBB 22. Enquete aponta Jade eliminada com diferença grande para Arthur. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Hoje você vai ter acesso a mais uma notícia quentinha em primeira mão. Para não perder mais nenhuma novidade se inscreva no canal e deixe seu like. O resultado do paredão entre Arthur Aguiar, Jade Picon e Gessilane só acontece no programa ao vivo desta terça-feira, 8, na TV Globo. Porém, as enquetes de sites especializados em Big Brother Brasil apontam que Jade não terá escapatória e deve deixar a casa do BBB 22. No Fuxico, Jade Picon está disparada na frente, com 64% dos votos do público para ser eliminada. Gessilane fica com a segunda colocação, somando 23%, enquanto Arthur está com apenas 13%. No portal UOL, por sua vez, distância entre Jade e os outros competidores é ainda maior. A irmã de Leo Picon tem 84,77% dos votos, enquanto Gessilane tem 10,70% e Arthur ficou com 4,53%. No site da revista Caras, a situação piora ainda mais para Jade Picon. Ele está liderando as pesquisas com 87,99% dos votos, enquanto Jesse soma 9,77% e Arthur fica com 2,27%. O site Notícias da TV segue a linha dos anteriores. Jade Picon está com 89,27% dos votos, enquanto Gessilane tem 7,55% e Arthur fica com apenas 3,18%.